Olá, velináticos! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou mostrar a vocês como é que eu tô finalizando o meu cabelo, tá? Como é que eu tô me estressando com essa jubinha E qual dos cremes, eu vou falar aqui, que mais o cabelo gostou e se adaptou Que eu resolvi usar só ele, tá? E vou fazer um outro vídeo falando sobre a gelatina no Salon Line e o gel da Scala, tá bom? Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que eu faço essas trancinhas Certo? Que são chamadas de trancinhas rasteiras E mostrar a vocês como é que eu finalizo o meu cabelo, tá bom? Então vamos lá para o nosso passo a passo aí E depois eu volto pra falar desse produto que é o meu cacho perfeito, que eu estou apaixonada Vem comigo Já dividi meu cabelo E agora eu vou começar a trançar a parte de cá A Zilvis! Tem uma parte que tá azul Aqui assim ficou verde Pelo menos tirou aquela cor que tava horrível Eu não tava gostando daquela cor Então vamos lá Eu vou pegar Só um pouquinho mesmo de creme Pra poder trançar essa parte Porque senão Essa é a quantidade que eu vou pegar, tá? Porque senão vai ficar muito escorregadinho A gente vai fazer uma trança rasteira, tá? Do meu modo Do meu jeito Então eu passo um pouquinho de creme Vixe, esse creme ali Super cheiroso Adorei E aquele pouquinho que eu peguei Espalhou bem neste pouquinho Ai, um pote de um quilo de creme é muito, né? Não, mamãe Não é Eu tô gastando muito creme nessa brincadeira Então Tem que ser mesmo um pote de um quilo Vai estar desembarassado o cabelo E agora Vamos começar a trançar Eu vou adiantar o vídeo Só que eu vou fazer com calma Tudo bonitinho pra vocês verem Tá? Então vamos lá E vamos lá, meninas Começar a trançar o cabelo Eu dividi o cabelo E eu pego mecha do tamanho que eu quero a minha trança Gente, essa trança é mais prática Do que você souber fazer O que é que eu faço no começo? Eu pego uma mecha Faço uma trança Começo a fazer uma trança bem apertada E vou fazendo assim Eu pego uma mecha Tranço Pego outra mecha do cabelo Tranço Pego outra mecha do cabelo Tranço Então toda vez que eu virar Uma mechinha Eu pego a outra do cabelo Junto com ela E tranço E assim eu vou levando Até o final Tá? Dá um pouquinho de trabalho no começo Dá sim Mas no final dá tudo certo Eu coloco um elastec Um elásticozinho Para segurar a minha trança E eu tento fazer no cabelo todo Mas os braços dói Então No final eu faço uma trança E ele fica assim Então vendo Essa aí ficou falgada Depois eu tirei E fiz de novo Simples Tchau 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 Dois mil anos depois Bom meus amores Cabelo devidamente seco Tá? E ele faz aquele fator de encolhimento Certo? Algumas partes ainda insistem em ficar lisas Principalmente depois que eu descolorir o cabelo Certo? Que é a parte que eu estou trançando Essa parte daqui Que não enrola Peraí como é que ela fica Né? Essa parte daqui Mais de compensação Olha isto Temos cachinhos vagabundos Mas temos uns cachinhos vagabundos Olha O lado de cá É o lado Que mais cachê Olha isso Né? E esse aqui é o resultado Da minha finalização Como eu mostrei a vocês Como eu faço Tá? Quando eu uso a gelatina Eu faço do mesmo jeito Eu passo em todo o cabelo Espero ela secar Quando ela está Mais seca do que úmida Eu vou lá Vim com o creme de pentear Passo Poder quebrar Né? A dureza que a gelatina deixa nos fios E fica assim Lindo e maravilhoso Eu consigo durar o dia todo Com a gelatina Ou então eu misturo um pouco de creme com a gelatina E faço esse processo Principalmente quando eu for sair Eu faço assim Tá? E esse aqui é o resultado Que esse creme da Gota dourada Está deixando o meu cabelo Sim Está azul Por quê? Porque eu piquei azul de metileno no cabelo Então Não sei se vai dar pra ver Está azuis As mestres estão azuis Tá? Gente O creme que eu estou amando Eu testei aquele de babosa Da Salon Line A definição total Testei o da Novex Meus cachos E o único Que eu amei Que está devolvendo A nutrição com meus fios Foi esse daqui Da Gota Dourada Meus cachos Perfeito Esse aqui Ele contém Óleo de abacate Argan Coco E semi de lino Tá? Ele é um pote De Um quilo E eu paguei Nesse pote Na promoção Lá numa loja Onde eu faço o curso Nove E noventa e nove Dez reais Eu paguei Nesse pote De um quilo Mas ele deve custar Mais ou menos Uns quinze reais A dezesseis reais Nessa faixa Dependendo aí Muito da loja Que você comprar Tá? Gente Ele é super Cheiroso É um creme de pentear Branquinho E ele é aquele creme Sabe? Que ele tem Aspecto Oleoso Porque ele só contém óleo Na fórmula dele Aquele aspecto Óleo Assim Oleoso Se ele deixa o cabelo pesado Não senti Que meu cabelo Estava pesado Eu achei que O que eu estava usando Da Novex Estava deixando o cabelo Mais pesado ainda Junto com a gelatina Né? Mas esse aqui Eu não achei o cabelo pesado Realmente o meu cabelo Sofre aquele processo De encolhimento Quando ele cacheia Porque também está curto Né? Então ele fica assim E olha isso Gente Eu amo quando o cabelo Resolve obedecer E fica desse jeito Bom Vamos falar Desse creme de pentear Meu cacho perfeito Da Gota Dourada Ele fala aqui Que é cacho Cacho naturais Com óleos Vegetais Tá? Ele mostra aqui Dicas de finalização Tá vendo? Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Ele mostra aqui A dica de finalização Como você pode finalizar O seu cabelo Deixa eu ver aqui Se ele fala Se ele é liberado Não fala nada Aqui que é liberado Pelo menos aqui Na frente Do rótulo Ele não me diz Se ele é Liberado Ou não Tá? Deixa eu ver aqui Não Nada 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 Ele fala aqui Cabelos cacheados Crespo de 3A 3B 3C O crespo 4A 4B 4C Deixa eu ver aqui Se tem mais informações Sobre ele Meus cachos perfeito Gota Dourada Com extraordinários Óleo de abacate Argan Coco E sem medilino Vão agir no volume E no frizz Após além de dar Uma super hidratação E sedosidade Nos seus cachos Vão ficar alinhados E com um brilho sensacional Cabelos restaurados Com balanço E cheio de charme Fique ainda mais linda Com a linha Meu cacho perfeito Da Gota Dourada O que eu tenho a dizer Desse creme Porque eu estou mais apaixonada Sim Ele deixa o cabelo Com aspecto Molhado E eu adoro Esse efeito Que fica no cabelo Tá Mas o cabelo Está totalmente seco Eu particularmente Eu gosto Desse efeito De cabelo Molhado Quando o cabelo seca Já com outros Dois produtos Que eu usei Depois que ele secava O cabelo Ficava totalmente Seco Parecia que eu não tinha Colocado creme nenhum Fora que o frizz Afermaria E o brilho Que ele dá No cabelo Também É sensacional O cabelo fica Bem sedoso Mesmo Tá Se vocês tem cabelo Oleoso Evite de passar na raiz Passa só No comprimento E olha isso E ele realmente ajuda Definir os cachos Se eu ficar pegando assim Vai desmachar Gente Eu não tenho muita paciência Para estar fazendo Deduliz Né Cachinho por cachinho Então Só em amassar E ele andular Para mim já é O suficiente Tá Como eu falei Eu paguei R$9,90 Nesse produto R$10 E Vai ser um produto Que eu vou usar Bastante Porque eu só uso Só um pouquinho Vocês viram aí Né E eu só uso Realmente Quando eu vou sair Aí eu venho E uso ele Dentro de casa Eu uso O da Novex E o O da Salonari Já acabou Mas eu uso aí O da Novex Porque Tem que acabar Né Então a gente usa Mas Fora isso Esse aqui virou Um dos meus Queridinhos Que eu estou amando E eu posso usar ele Tanto com a gelatina Ou sozinho Que dá o mesmo efeito O efeito que deu aqui Esse cabelo Foi porque Eu usei ele sozinho Então Deu barro feio Um pouco de água Para poder umedecer Os fios E Tás Que creme de pentear dele Né Que é uma coisa Que eu estou votando Aos pouco Mas Você acha que eu tenho paciência De estar penteando esse cabelo De estar botando creme E não poder estar passando a mão Toda hora no cabelo Eu não tenho essa Muita paciência não Tá Tá dando um pouquinho de nervoso Mas tem dias que eu me surpreendo E o cabelo fica Bem arrumado Maravilhoso Né Ele hoje Me superou Olha isso Tá bonitinho Então é isso aí meus amores O vídeo que eu vou falar Com vocês Tá Uma pequena resenha Do meu Cássio Perfeito E mais como aí Eu finalizo O meu cabelo Tá Desse jeitinho Que vocês viram aí no vídeo Eu acho que eu vou mudar Um pouco mais Esse penteado Porque ninguém aguenta mais Vou inventar outro E trago pra vocês Tá Resenha completa Se vocês já usaram Esse produto Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Tá Se vocês já usaram Se gostaram Qual foi o efeito Que deu no seu cabelo Tá Isso muito me interessa Então Se inscreva no canal Ative o sininho Dê like aí Tá Compartindo o vídeo E até o próximo vídeo Beijo Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau